A partida válida pela quinta rodada do campeonato catarinense da série B1, o Internacional tem um compromisso difícil essa noite, enfrenta a equipe do Concórdia que tem cinco pontos na tabela de classificação. O Internacional com oito pontos é o vice-líder da competição e tentará essa noite manter a liderança diante da equipe do Concórdia que vem realmente com força máxima essa noite contra o Internacional. A equipe do Internacional já definida pelo técnico Edson Meller vem com o goleiro número um Ederson, o lateral direito Dudu com a dois, os zagueiros Valdomiro com a três, Jairon é o camisa número quatro e Dedo com a camisa número seis. O meio campo da equipe do Inter, cinco Alano, sete Barragana, nesse momento entrando o Internacional em campo. Oito Júlio Cesar, dez Weiner, nove Juba, onze Adão, assim definida a equipe do Internacional pelo técnico Edson Meller. Equipe do Inter com oito pontos e tentará obviamente confirmar a liderança desde que vença o jogo contra a equipe do Concórdia, já definida também pelo técnico Ricardo Lemos. Goleiro um Mauro, dois Nézio lateral, os zagueiros três Sidney, quatro Moacir, cinco Lali, lateral esquerdo Lala, esquerda seis Alexandre, com a sete Careca, onze Jair, dez Júnior. Os atacantes da equipe, camisa número nove para Toninho e onze para Fabinho, adversário do Internacional, o Concórdia. O Concórdia já aqui ao meu lado direito no aquecimento e o Internacional em campo já recepcionado pela sua torcida, pequena torcida do Internacional, nesta noite fria na cidade de Lages. O Internacional que teve na última semana um bom resultado na cidade de Maravilha, lá no oeste de Santa Catarina, quando venceu o Maravilha pelo placar de cinco a um, deslanchando o Internacional. Enfim, a tabela de classificação tem um saldo positivo de dois gols e como já disse, vai tentar manter a liderança desde que vença o Concórdia. A equipe do Próspera está com dez pontos, jogou esta tarde na cidade de Criciúma, acabou vencendo, foi para dez. O Internacional tem oito, vencendo o Concórdia, passa a equipe do Concórdia em um ponto e assim estará como o líder da competição, a equipe do Inter. O Internacional, se observarmos o histórico da equipe, não tem tido bons resultados aqui no Vidal Ramos Júnior. Empates, perdeu muitos pontos e durante a semana a comissão técnica até foi criticada, tentando se encontrar explicações por que a equipe não vence os jogos do Vidal Ramos Júnior. E tudo está projetado que a equipe tenha uma boa vitória esta noite, diante do Concórdia, que tem no banco doze André, treze o Alessandro, quatorze o Diguinho, quinze Jadir, dezesseis Jandir, dezoito Peliza, é o banco da equipe do Concórdia. Triu de arbitragem, Luiz Orlando de Souza, Tamar Vilante Vieira e Luiz Carlos Espíndola e vai começar o jogo aqui na cidade de Lágez Novidal Ramos Júnior. A bola já no centro gramado, Luiz Orlando de Souza conversando ali com o atacante do Internacional, camisa número 11, o Adão. Público pequeno, o público realmente não está dando uma resposta favorável ao Internacional, faz uma boa campanha, mas o público não tem dado o apoio necessário para o Internacional. Começa o jogo aqui no Vidal Ramos Júnior. Aí tocando a bola lá pelo lado direito, a equipe do Concórdia. Esse é o Vainer. Olha o Vainer. Melhor para a defensiva da equipe do Concórdia, lateral para o Concórdia. Internacional tem que vencer o jogo e assim estará com 11 pontos, será o líder isolado da competição. Chutão para frente, camisa número 3, Sidney do Concórdia. Bem ali na marcação, o lateral do Inter, o Dudu. Vai tocando bola aqui para o Internacional, a equipe do lado direito. Esse é o Juba. Dudu, faz o lançamento da grande área, para a defensiva do Concórdia. Ainda o Inter com o Dudu, confirmado essa noite na equipe, o bom lateral da equipe do Internacional. O Internacional que nesta tarde, neste sábado, acabou perdendo o jogador do Paraná. Com problemas internos entre o jogador e a direção do Internacional, acabou perdendo o lateral do Paraná, que hoje já não faz mais parte do elenco do Inter. É uma falta aqui no campo defensivo para o Concórdia. Você acompanha as imagens da sua imagem TV, dando cobertura a jogos do Internacional. Isso quem pode desfrutar é o amigo assinante da MVA, no canal 30 da MVA. É uma falta para a equipe do Internacional. O Rio do Concórdia, lá pelo lado direito, tentava atacar. Acabou sendo derrubado o camisa número 5 do Concórdia, lá leão a oportunidade e vem bola na área do Inter. Vai autorizar o árbitro Luiz Orlando de Souza, conhecido no futebol de Santa Catarina. A cobrança o Nese. Olha só a defesa parcial do goleiro Ederson, chega com perigo, melhor dizendo, a equipe do Concórdia. Agora, nesses três minutos de jogo, uma bola alçada na grande área do Internacional. E o goleiro Ederson faz a defesa parcial. O goleiro Ederson que tem o costume, né, no início do jogo de tomar os gols. Em poucos instantes no início do jogo. Mas vai o Internacional com o Weiner, aqui pelo lado direito. Acabou perdendo. Melhor para a defensiva da equipe do Concórdia. Maldomiro. Ali o Jairon, que era dúvida para o jogo confirmado. Olha o Weiner, pelo lado direito. Ele é habilidoso, vai chutar com a pera direita, o chute pela linha de fundo. Mas valeu aí o chute do Weiner. Chutou com a perna esquerda, a bola vai à direita do Mauro, goleiro da equipe do Concórdia. A sua imagem, TV, levando a você todas as informações da nossa cidade. A sua imagem passa por aqui e você também vai acompanhar todos os detalhes do cerimonial. Enfim, os atos cívicos do 7 de setembro. O desfile que será transmitido pela Imagem TV, direto da Avenida Duque de Caxias, aqui em Lages. É lateral para a equipe do Concórdia. Estava por ali o Juba, partindo para frente com personalidade. Mas acabou perdendo a bola. É lateral para o Inter na cobrança do Du. Essa é a camisa número 2 do Inter, o Dudu, bom jogador. Juba, está de calcanhar o Juba. Mas está muito bem marcado, bola na área do Internacional. Oportunidade, quase, quase o camisa número 9. Juba, dá o toque na bola. Mais uma oportunidade do Inter, chega com perigo pela segunda vez, a primeira com o Weiner. E agora uma boa oportunidade com o Juba. Você acompanha a transmissão da sua Imagem TV. Estamos aí no primeiro tempo, 4 minutos desse primeiro tempo, 0 a 0. Acompanha a programação da Imagem TV, que leva até você todas as informações da política muni do município de Lages. As informações da política estadual e da política federal. Transmitindo aí toda a movimentação da nossa Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E com a parceria com a TV Senado, levando as informações da nossa política nacional. Isso tudo você acompanha aqui pela sua Imagem TV. Vai tocando bola a equipe do Concorde no campo defensivo. Quem tocou ali foi o Sidney, número 3. Tenta sair da marcação, o Internacional marca bem a saída de bola. Vai o Inter, mais uma oportunidade com o Juba. Chutou pela linha de fundo. Olha o Internacional chutando, chegando já pela terceira vez. Olha, chegando bem o Internacional, hein. O chute foi, vamos confirmar aqui, do Sérgio Barraganda. Lá do meio da rua, hein. Começa bem o Inter nesse primeiro tempo com movimentação e boas conclusões da gol. Galera, o Mauro do Concorde. Saiu mal, Mauro. Vai o Internacional. Esse é o Juba. Olha o Juba, se cercado, marcado, chutou. A bola foi desviada. É o primeiro escanteio do jogo a favor da equipe do Internacional. Chegando bem o Inter, pressionando, chutando. Descanteio para o Internacional, na cobrança, o Weiner. Ele que é aplaudido e, sem dúvida alguma, hoje é o jogador mais prestigiado, mais experiente desse elenco do Internacional. Vai o Weiner. A perna esquerda. Foi autorizado o Weiner. Bola na área do Concórdia. Cobrança de escanteio. Tira o camisa número 4, Moacir do Concórdia. Toninho. Passa lá para o meio de campo, encontra lá bem posicionado o Jair. Veio o Concórdia, o campo de ataque. Ali o Dudu na cobertura, melhor para o goleiro Edson do Internacional. A sua imagem passa por aqui. A imagem TV. Este é o canal da cidade, levando toda a programação local ao amigo assinante da MVA. Internacional, nesses primeiros instantes de jogo, vai dominando a partida. Já teve aí boas oportunidades, aquele chute a longa distância do Barragana. Vai chegando o Inter. Dá espaços para o Concórdia. Valdomiro. Acabou errando de bola o Valdomiro. Errou em bola o Valdomiro. É lateral para a equipe do Concórdia. Esse é o camisa número 11, Fabinho. Dudu. Passa mais à frente ali para o Weiner. Ele é habilidoso. Ele é habilidoso, olha o Weiner. Vai fazer o cruzamento com a perna esquerda, tira a zaga do Concórdia. Mas o Weiner é um perigo ali na frente. Quando ele pega essa bola aqui pelo lado direito, parte com personalidade. Está complicando as coisas aí para a defensiva do Concórdia. Sete minutos desse primeiro tempo, 0 a 0. É a sua imagem, TV, falando aqui do estádio Vidal Ramos Júnior. O público realmente não tem entendido a campanha internacional vem fazendo o campeonato. É um público pequeno. Não sei se é pelo fato do frio. Não é muito fácil fazer futebol em lá. O povo realmente não prestigia. Olha o Internacional no campo defensivo. Vai tocando bola ali o Jairon, que era dúvida para o jogo. Faz o passe ali para o Moacir. A bola vai se perdendo pela linha lateral. É lateral para a equipe do Concórdia. Não teve alcance. O dedo. Lateral para o Concórdia é o Neze. Acabou perdendo a bola. Melhor para a defensiva do Inter. Sai jogando o Inter. O Dudu. Internacional tocando bola. A equipe do Concórdia tentando fazer uma marcação. Mas não está funcionando porque o Nacional está na frente. Esse é o Adão. Vai chuveirar. Bola na área do Concórdia. Chute rasteiro. Tira de qualquer maneira a defensiva do Concórdia. Esse é o Valdomiro. Valdomiro na cobertura. Toninho do Concórdia. Toninho. Vai tentando se projetar a equipe do Concórdia no campo ofensivo. Lá pelo lado direito vira o jogo. A equipe do Concórdia é lateral para o Concórdia. O Neze não teve a precisão necessária para fazer o lançamento. Cruzamento. Acabou perdendo a bola. É lateral para a equipe do Internacional. Acompanhe toda a programação da sua imagem TV. A programação local sempre é bem-vinda. Você tem todas as informações do que acontece. Os fatos mais importantes da cidade de Lages. Você acompanha pela sua imagem TV. Canal 30 da MVA. Olha o Internacional lá na frente. Foi derrubado. Ele marcou. Ele marcou. Para o Concórdia. O Jairon. Não, não, não. Está certo. Ele marcou uma foto para o Internacional. Partia ali o Jairon. É para frente. No momento que ele ia definir o chute. Acabou sendo derrubado. É uma boa oportunidade para o Internacional. Está ali na bola o Weiner. 10 do Inter. Pelo lado direito. Vamos ver quem vai fazer, efetuar a cobrança. Adão por ali. Parece que vai ser o Adão, hein? Adão atacante com a 11 no Inter. Vai autorizar o árbitro Luiz Orlando de Souza. Posicionada a barreira da equipe do Concórdia. Adão na bola. Ele e o Weiner. É um bom momento para o Inter. Será que vai ser uma jogada ensaiada? Vamos observar a definição do lance. O Weiner está por ali reclamando da posição da barreira da equipe do Concórdia. Vai ser com o Weiner. Chutou. Boa oportunidade. O gol. Gol. É do Internacional Weiner. Uma cobrança perfeita com a perna esquerda. A bola foi no ângulo do goleiro Mauro. Isso aos 11 minutos do primeiro tempo. Weiner para o Inter. Habilidoso. Preciso. Fez um bonito gol. 1 a 0 para o Internacional aos 11 minutos. Que cobrança do Weiner, hein? Com precisão e objetividade. Primeiro gol do jogo. O Inter na frente. 1 a 0. Começa bem o Internacional. Vinha pressionando. Já chutando de longa distância com o Barragana. O Weiner pressionando, como sempre, aqui pelo lado direito. E no momento que foi derrubado o Jair na entrada aqui da grande área da equipe do Concórdia. Mais para o lado direito. Uma falta bem cobrada, precisa do Weiner. Guiabilidade do Weiner. 1 a 0 o Inter. Isso aos 11 minutos do primeiro tempo. Lá vai o Internacional. Colocou para a linha lateral o Sidney da equipe do Concórdia. Lateral para o Concórdia. É a sua imagem, TV. É a imagem, TV. É o canal 30 da MVA. E você pode acompanhar sempre, nas sextas-feiras, a partir das 20 horas, 22 horas, o programa MVA Esportes, que leva você todos os detalhes dos nossos representantes no futebol de Santa Catarina. E também de outras modalidades do esporte da nossa cidade, da nossa região. Você acompanha ao vivo, às 22 horas, todas as sextas. É claro, aqui pela sua imagem, TV. É a lateral para a equipe do Concórdia. Internacional nas partidas anteriores. sempre tomando gols muito cedo. E agora acontece realmente o oposto. A equipe, aos 11 minutos, faz o primeiro gol. A bola parada. A boa cobrança do Weiner. Muito frio essa noite também lá, José. Um vento gelado. E o público muito pequeno. Olha, uma cobrança falta para o Concórdia. Melhor para a defensiva do Inter. Esse é o Weiner, autor do gol do Inter. Ele já faz o ligamento lá na frente, procurando o Juba. Melhor para a defensiva do Concórdia com o Moacir. Para o Concórdia. Esse é o Júnior. Tenta procurar o espaço, não encontra a marcação. Dificultando, errou em bola o Dudu. Vai o Concórdia com o Careca. Mas melhor ainda para o Inter. Esse é o Dudu. O Dudu já faz a ligação lá na frente, tentando encontrar o Juba em posição legal. A posição é legal. Olha o Internacional com o Barragana. Barragana no Inter. Bem posicionado, estava defensivo do Concórdia. Lá na frente, já no campo de ataque, o Concórdia. Leutoninho foi derrubado. O árbitro disse que não foi nada. Uma jogada normal, é lateral para a equipe do Concórdia. Imagem TV. Levando a você todas as informações locais. Locais, a Imagem TV, é o seu canal 30 da MVA. Isso foi o Alano. Internacional joga no esquema 3-5-2, três zagueiros. Três Valdomiro, o camisa número 4 o Jairon e o Alano com a 5. Foi marcada uma falta lá pelo lado direito do campo de ataque do Concórdia. Vem bola aí na área do Internacional. Internacional na última partida, jogou na Cidade em Maravilha. Fez 5, 5 a 1 para o Internacional. Em Maravilha, a equipe vem embalada. E nos 11 minutos desse primeiro tempo, o Internacional acabou fazendo o primeiro gol com o Barragana. Está apontando lá o árbitro Luiz Orlando de Souza. Ele fez um sinal aqui para o auxiliar. Mas vem bola na área do Inter. O Nes na cobrança. Está pelo lado direito. Vai chuveirar na área do Internacional. Autorizou Luiz Orlando de Souza. Falhou o goleiro. Gol! Do Concórdia na cobrança de Fotonés lá do lado direito. Acabou mais uma vez falhando o goleiro Ederson. Mas como erra esse goleiro do Internacional em bolas paradas aqui no Vidal Ramos Júnior. É impressionante o que acontece com o goleiro Ederson. Realmente não tem sucesso em bolas paradas no Vidal Ramos Júnior. Aos 15 minutos do primeiro tempo empata o Concórdia. Um a um. Perú do goleiro Ederson. Um verdadeiro frango. Falhou também a defesa. Não subiu ninguém. A cobrança direta. A bola acabou entrando um a um. Pessoal, Alano. Barragana. Vai tocando bola o Internacional no campo defensivo. Tenta encontrar espaço no campo de ataque. Pelo lado esquerdo. A bola acabou batendo no lateral da equipe do Concórdia. A lateral para o Internacional. O Internacional vinha bem no jogo. Vinha pressionando. E numa bola parada aí. Acabou tomando o gol de empate. Aos 15 minutos, 4 minutos após acabou cedendo o empate ao Inter. É uma falta. Falta para o Internacional lá no lado esquerdo. Derrubado lá o atacante do Internacional. O Adão é mais uma oportunidade. Vem bola na área do Concórdia. Na bola lá é o Weiner. Pelo lado direito. Pelo lado esquerdo. É um jogador multiuso no Internacional, o Weiner. Vem bola na área do Concórdia. Weiner. Lá pelo lado esquerdo. Weiner na cobrança. Alano. Falhou a zaga do Concórdia. Pela linha de fundo. Chegou bem por ali o camisa número 3, Valdomiro. Foi bom momento Internacional do jogo, hein? Impressionante o que acontece com o goleiro Ederson aqui no Vidal Ramos junto. Bola parada sempre é fator de preocupação, hein? Dezessem minutos desse primeiro tempo. Um a um é o placar do jogo e você acompanha. É claro, tudo aqui. A sua imagem, TV, o canal 30 da MVA. Goleiro Ederson. Falhou a zaga do Concórdia. Weiner. Não teve o domínio, acabou perdendo essa boa oportunidade, mas a bola ainda do Inter. Esse é o número 4, Jairo. Ele encontra aqui pela direita o Dudu. Dudu não teve alcance lateral para a equipe do Concórdia. Estamos aí com 17 minutos desse primeiro tempo. Um a um o placar do jogo. O Internacional fez o primeiro gol aos 11 e acabou cedendo o empate aos 15 deste primeiro tempo. Weiner. Deu vantagem ao árbitro do Luiz Lande Souza. Dudu. Foi puxado. Falta. Foi puxado pelo camisa número 10, Juninho, do Concórdia. Falta para o Internacional. Ele mesmo vai fazer a cobrança. Esse é o Dudu. Juba. A bola continua com o Inter. Dudu. É, tentou fazer a... Dar o conseguimento da jogada ali pelo meio, acabou perdendo o Internacional. Vira todo errado o camisa número 8, o Jair do Concórdia. Ó, o Luiz Orlando marcou uma falta, hein? Prosseguimento da jogada do Concórdia. Foi derrubado o camisa... Desconfirmaram aqui. Vamos ver quem é que está... Está sentindo ali. Parece-me que é o Adão. Camisa número 11 do Inter. Exatamente. O Adão foi derrubado. É uma boa oportunidade. Entrada a grande área, mais lá pelo lado esquerdo. E na cobrança, mais uma vez, ele, hein? Weiner na cobrança. Vai posicionando a barreira, Luiz Orlando de Souza. Ele é audacioso. Toma a distância o Weiner. Ele é preciso. Tem um chute realmente muito preciso o Weiner. Vai ser autorizado. Autorizado o Weiner. A bola... Não está a trave! No travessão, mas que habilidade do Weiner, hein? Mas o Internacional continua. Esse é o Juba. Aqui pelo lado direito. Vai tentar o cruzamento. A bola foi desviada pela zaga. É escanteio para o Internacional. Mas que precisão o chute do Weiner, hein? Que jogador habilidoso precisa o Weiner. O Weiner... Jogador esse que já disputou o Campeonato Brasileiro pelo Brasiliense. Jogador também muito elogiado pelo técnico Suka, que é o técnico da equipe do Laix. É escanteio para o Internacional. Weiner na cobrança. Com a perna esquerda. Bola na área do Concórdia. Falhou o goleiro também da equipe do Concórdia. O Internacional tentando, pressionando. Mas sai jogando a equipe do Concórdia aqui pelo lado esquerdo do campo defensivo. Lateral para a equipe do Concórdia. Placar do jogo 1 a 1. 20 minutos desse primeiro tempo. As emoções de Internacional e Concórdia aqui no estádio Vidal Ramos Júnior, que recebe um pequeno público. E você acompanhando tudo pela sua imagem, TV, o Canal 30, TV, o Canal 30, TV. Lateral para a equipe do Inter. Dudu. Weiner. Olhe o Valdomiro. Tinha dois homens do Concórdia ali. Acabou cometendo a falta o Valdomiro no Toninho. Já cobrado a falta. Posicionada a bola primeiramente. Não foi cobrada absolutamente nada. Na cobrança o Sidney. Zagueirão da equipe do Concórdia. Bola na área do Inter. Olha a equipe do Concórdia pressionando. Acabou perdendo. Sai jogando o Internacional. Dudu. Weiner. Esse é o Camisa Número 6, Alexandre Concórdia. Chute de qualquer maneira pelo Sidney. Vai se projetando o campo de ataque do Concórdia. Aqui pelo lado esquerdo com o Careca. Bola lá na intermediária. Deixou, deu a passadinha. Passadinha ali do Camisa Número 8, Jair no Concórdia. A bola se perde pela lateral. É lateral a favor do Concórdia. 21 minutos desse primeiro tempo. Um a um. É o placar do jogo. O Internacional quase faz o segundo. Uma cobrança excepcional do Weiner. E a bola acabou batendo no travessão. Lateral para o Concórdia. Nézzi. Bem cercado está ali o Jair atacando o Concórdia. A bola se perde pela linha de fundo. O último toque foi da zaga do Internacional. É escanteio para o Inter. Cobrar. Camisa Número 2 do Concórdia. Lateral. Melhor dizendo, escanteio para a equipe do Concórdia. Vem bola na área do Inter. Autorizado. Melhor, melhor para o zagueiro Internacional. A bola retorna. Sem chances. Para o camisa Número 7 do Concórdia. Que tentava a conclusão. Tiro de meta para a equipe do Inter. Imagem TV. A sua imagem passa por aqui. Olha o Internacional. Sai todo errado. O chute do camisa Número 7. O careca. Não. Foi o Júnior. O Júnior acabou chutando. Mas esteve mais ali na intervenção. O goleiro Ellison do Inter. O Inter. O Inter rápido contra-ataque. Está lá na frente. Jairon. Tocando o bolo. O Inter para o meio do campo. Jairon. Faz a ligação. Tentando encontrar o Adão. Bola que se perde pela linha de fundo. É tiro de meta. Reposição para a equipe do Concórdia. Acompanhe todas as informações do Poder Legislativo. Na sua imagem TV. As ações do Poder Legislativo. A câmera de vereadores de lá. Fazer destaque na imagem TV. A sua programação diária. Acompanhe. Observe. A atuação dos nossos vereadores. Nossa cidade. O jogo agora cai um pouco de ritmo. Tanto truncado agora. O jogo sem as boas jogadas que o Internacional vinha imprimindo no início do jogo. Cai um pouco de ritmo. Parece que sentiu um pouco Internacional. O gol de empate. Ela não chuta tanto como fazia o Inter no início do jogo. 23 minutos. Um a um. A lateral. Lateral a favor da equipe do Inter. A cobrança o derdo. Lateral. Lateral para a equipe do Internacional. Um a um. Placar do jogo. Mais uma falha do goleiro Ederson no Vidal Ramos Júnior. Como sempre. Poderia ser diferente. Vai tocando bola a equipe do Inter com camisa número 4. Ali o Jairon. Olha o Concórdia chegando aqui pelo lado esquerdo na marcação o Dudu. Mas insiste o 9 Toninho. Vira o jogo lá pelo lado direito. Já ele na bola. Vai tentar fazer o cruzamento. Valdomiro na marcação. Olha a equipe do Concórdia chegando. Bola na área do Inter. Ramos Júnior Ederson. Mas muito boa jogada da equipe do Concórdia lá pelo lado direito. Foi tocando a bola. Uma bola cabeceada pelo camisa número 9 Toninho. Agora o Inter aqui dá a resposta pelo lado direito. O Juba. Chegando o Internacional. Dando a resposta ao contra-ataque da equipe do Concórdia. Dudu. Tenta encontrar o Adão. Mas não teve domínio da bola. Sai tranquilo, tranquilo a equipe do Concórdia no campo defensivo. Lateral para o Concórdia. O Internacional facilita as coisas. O Concórdia já equilibra o jogo. Aparece com jogados que estão surpreendendo. Envolvendo a equipe do Internacional. Você vai acompanhando as informações nesse primeiro tempo. Todos os detalhes. 25 minutos. 1 a 1 é o placar do jogo. Esse é o goleiro Ederson. Olha a bola aqui no campo de ataque. O Weiner. Como sempre. Caindo muito bem aqui pelo lado direito. Agora para observar a numeração dessa camisa do Concórdia. Essa distância aqui é um problema. Não é um número cheio. É difícil para os profissionais da imprensa. Bola na área do Concórdia. A bola acabou sobrando para o camisa número 9. O Juba. Olha o Internacional perdeu um bom momento. Vacilou a defensiva da equipe do Concórdia. O Internacional tem que tomar proveito dessas situações esporádicas de jogo. E não perder gols como perdeu já nas últimas partidas. Está caído ali o zagueiro da equipe do Concórdia. Parece que daqui, observando, é o Moacir. Luiz Orlando de Souza por ali também. O goleiro Mauro do Concórdia. Tudo tranquilo. A bola retorna ao jogo. Lateral para o Inter. Esse é o Adão. Weiner. Vai chutar. Chutou. Tranquilo a defesa do goleiro Mauro. Imagem TV. A sua imagem passa por aqui. Acompanha a programação da Imagem TV com novidades. Você também acompanha todas as informações direto de Brasília. Intermeta a TV Senado. Agora também faz parte da programação dinâmica da sua Imagem TV. Claro isso ao amigo assinante da MVA, canal 30 da MVA. Insiste o Inder aqui com o Weiner pelo lado direito. Deu vantagem do Luiz Orlando. Acabou perdendo. Melhor para o camisa número 3. Zagueirão da equipe do Concórdia. Derrubado lá o Valdomiro. Falta para a equipe do Inter. E Lages se prepara para o grande evento internacional. Já uma grande movimentação em nossa cidade. Que vai sediar a Copa Sul-Americana de Vôlei. Agora de 13 a 18 de setembro. Grande evento na nossa cidade. Você vai acompanhar também todas as informações. Por também a equipe esportiva da sua Imagem TV. Vai o Inter. Chutou a bola. Acabou batendo na zaga da equipe do Concórdia. O Internacional vai insistindo. Assim, tanto desordenado. Sem muita objetividade. Como iniciou o jogo. Mas vai insistindo o Inter. Alano. Jairon. Vira o jogo lá pelo lado direito com o camisa número 6. O Dedo. Olha o Dedo. Vai chegando. Olha a boa oportunidade para o Inter. Bola na área do Concórdia. Está tirando o Moacir, hein. O Internacional insistindo um pouco lá pelo jogo aéreo. É melhor para a defensiva do Concórdia. Esse é o Alano. Dudu. Sete do Internacional. Barragana. Dudu está aqui no lado direito. Concórdia. Falta. Derrubado. O Careca. Pelo Jairon. É falta para o Concórdia. É aí no círculo central. Placar do jogo 1 a 1. Estamos aí já com 28 minutos do primeiro tempo. Sidney. Bola na área do Internacional. Olha, houve um desvio pela defensiva do Internacional. Parece que estava ali. Era o Valdomiro. Escanteio para a equipe do Concórdia. Nes na cobrança. Mais uma oportunidade para o Concórdia. Bola na área do Internacional. Se posiciona, Ederson. O goleiro do Inter. Já cobrado. Autorizado pelo árbitro Luiz Orlando de Souza. Continua o Concórdia no campo de ataque. Olha só. A jogada do Jairon ali, hein. Saiu bonito o Jairon. Só Barragana. Vai tocando o bolo Inter. Se projetando no campo de ataque. Weiner. Weiner. Dois homens na marcação. Insistiu. Acabou sendo derrubado. Nada houve segundo o árbitro Luiz Orlando de Souza. Olha a resposta do contra-ataque do Concórdia. Esse é o Toninho. Ali na marcação o Alano. Toninho faz o cruzamento. Olha o Concórdia chegando. Olha já. Não vale mais nada. Já marcada a posição de impedimento do atacante. Camisa número 11 do Concórdia. Mas valeu aí o ataque do Concórdia. Internacional possibilitando jogadas de contra-ataque. É o campeonato catarinense Série B1. Todas as emoções. Você acompanha aqui. Internacional e Concórdia. Imagem TV. Seu canal 30 da MVA. A falta para o Concórdia ali no meio-campo. 30 minutos. Placar de 1 a 1. Weiner fez um bonito gol de falta. E acabou permitindo o empate também. Uma cobrança de falta lá no lado direito do câmbio número 2. Nese 1 a 1 o placar. A falta. Derrubado agora. O atacante do Internacional foi derrubado. Falta para o Inter. Luiz Orlando de Souza. Árbitro conhecido de Santa Catarina. Mais ou menos uns 20 anos de arbitragem. Mas continua aí apitando. Ele dá vantagem para a equipe do Concórdia. Vai tocando bola a equipe do Internacional. Placar de 1 a 1 aqui no Vidal Ramos Júnior. E você vai acompanhando as informações pela sua imagem TV. Seu Jair. Vai tentando ali encontrar espaço a equipe do Concórdia. Lá pelo lado direito no campo defensivo. É lateral para o Concórdia. Por ali também está o Edson. O técnico Edson Miller. Técnico do Internacional. Com certeza. Não gostando muito do que a equipe apresentou. Depois dos 15 minutos desse primeiro tempo. A equipe permitindo espaço. E o Concórdia chegando. Mais uma oportunidade para o Concórdia. O camisa numeroso. O Fabinho. Foi derrubado. Olha o Fabinho chegando ali. Complicando as coisas do goleiro Edson. Pedia pênalti à equipe do Concórdia. Mas nada houve. Segundo o árbitro Luiz Orlando de Souza. Está vacilando muito o Internacional. Sua defesa do jogo. Vai insistindo o Concórdia. Nesse. Faz o lançamento. Camisa número 10. Fabinho chuta. De qualquer maneira. Que coisa feia, hein Fabinho. Reposição de bola para o Internacional. Esse é o goleiro Ederson do Internacional. O Minas já tomou uns três frangos aqui no Vidal Ramos Jr. Torcedor já aqui. As primeiras palavras e protesto. Frangueiro. E realmente foi um frango. Olha o Inter com o Vainer. Esse é o Valdomiro. Olha o Vainer sendo cercado. Pelo. O Júnior da equipe do Concórdia. Falta marcada. Vainer já cobrou. Barragana vai fazer o cruzamento. Cercado pela... Pelo zagueiro da equipe do Concórdia. A oportunidade pela linha de fundo. Tirou de qualquer maneira. A zaga da equipe do Concórdia. Escanteio para o Inter. Lá pelo lado esquerdo. A bola venenosa é essa aí, hein? O Barragana aqui para o lado direito. Só dá Vainer na cobrança, hein? Um escanteio para a equipe do Internacional. Ele cobra aqui pelo lado direito. Agora lá no lado esquerdo. Vainer na cobrança. Vem bola na área do Concórdia. Autorizado Vainer. A cobrança. Olha aqui o Valdomiro. A oportunidade Internacional. Vai insistir no Inter com o Juba cercado. Faz o giro. Acabou perdendo. Acabou perdendo o giro. Tentava fazer o giro para concluir a gol. Esteve melhor ali posicionada a defensiva do Concórdia. Marcada a falta. Do Barragana aqui no meio campo. Falta para a equipe do Concórdia. O placar 1x1. 34 minutos desse primeiro tempo. 34 minutos do primeiro tempo. Tudo igual o placar. Um para o Internacional. Um também para o Concórdia. Olha ali o Alano. Concórdia. Uma equipe que não tem todo aquele aperfeiçoamento técnico, mas está chegando. Este é o Júnior. Jairão. Mas um chutão para frente. O Jairão encontra ali no meio de campo o Adão. Camisa número 11 do Inter. Olha o Adão. Ao lado dele está o Weiner. Olha a boa oportunidade para a equipe do Inter com o Juba. O chute pela linha de fundo. Olha, poderia ter se aproximado um pouco mais. Pegou muito embaixo da bola o Juba. Uma boa jogada aqui do Adão e o Weiner pelo lado direito. Encontrando na entrada da grande área o Juba, que pegou muito embaixo da bola. Acabou perdendo. Uma boa oportunidade o Juba do Inter. Esse é o goleiro Mauro. A imagem TV valoriza as coisas locais. Imagem TV. Sua imagem passa por aqui. Dudu. Vai tentar fazer o cruzamento. Ali na marcação Alexandre. Acabou. Houve o toque ali do Alexandre. Lateral para a equipe do Internacional. Adão. O que faz o passe mais aqui é o Dudu. Olha a marcação. Da defensiva do Concórdia. O Dudu faz o lançamento melhor para a zaga do Concórdia com o Oceano. Esse é o Dedo. Jairo. Tenta insistir o Internacional de uma forma tão desordenada. Um jogo aéreo. Um jogo feio agora aos 36 minutos. Desse primeiro tempo. Barragana. Weiner. Cercado ali o Weiner. Pelo lateral Alexandre do Concórdia. Olha o Barragana. Ele vai fazer o cruzamento. Ele em sítio faz o cruzamento. Olha o Internacional chegando. Acabou caindo o Juba. Mas ainda é a bola do Inter. A oportunidade. A bola desviada. Olha o Juba. O Internacional chegando. Ninguém para chutar essa bola. Mas que coisa impressionante as oportunidades que perde o Inter. O Juba no momento de fazer o giro sempre é desarmado. A bola foi desviada lá pela lateral. A lateral para a equipe lado oeste de Santa Catarina. O Concórdia com cinco pontos na tabela de classificação. O Internacional com esse placar vai a nove pontos. É o vice-líder da competição com esse placar. Tem a oportunidade aí de passar o Próspera. E tem dez pontos. O Próspera lá de Criciúma venceu o jogo nesta tarde. Está com onze pontos. Está com dez pontos. O Internacional tem oito. Pode chegar a onze. Olha o Inter. Dudu. Internacional no campo de ataque. Dudu. Weiner. Olha a boa oportunidade. A bola. Acabou sendo tirada pela defensiva. Pela camisa número quatro. Concórdia Moaciria lateral para o Interno. O jogador caído aqui é o Fabinho do Concórdia. Camisa número onze. Agora vai ali o árbitro Luiz Orlando de Souza. Fabinho, camisa número onze. Sentiu uma pancada ali. Vem o árbitro Luiz Orlando de Souza para tentar verificar aí o que houve. Chama a maca neste momento. Fabinho, camisa número onze. Atacante da equipe do Concórdia. E acompanha aqui o desfile cívico de sete de setembro pela sua imagem TV. Será transmitido da Avenida Duque de Caxias. Com início às oito horas, o desfile na Avenida Duque de Caxias. E a imagem TV vai marcar presença, levando todos os detalhes e as informações do bonito desfile cívico de sete de setembro aqui na nossa cidade. Não foi necessário. Não, vai ser retirado de maca o camisa número onze do Fabinho do Concórdia. Na perna esquerda, parece que sentiu o joelho. Placar de um a um, Inter e Concórdia. Estamos aí com trinta e oito minutos deste primeiro tempo. Um a um. É lá, lateral aqui para o Internacional. A cobrança lateral, direito do Alain, né? Jogando Alain, o Internacional está no esquema três, cinco, dois. Esse é o Alain, direito o Dudu. Olha o Dudu, mas ficou todo errado. Uma bola fácil, fácil para a defensiva do Concórdia. Valdomiro. A bola acabou batendo na cabeça o Sidney. Mas a bola ainda é do Internacional no campo de ataque. Dedo. Barragana. Esse é o Barragana, vai chutar. Barragana. Gol, lá. Gol. É do Internacional Barragana. Uma pintura de gol, um chute preciso. Lá na intermediária, no lado esquerdo, não tomou conhecimento. Ele olhou o posicionamento do goleiro Mauro. E sem tomar conhecimento, faz um bonito gol no Vidal Ramos Júnior. Aos quarenta minutos do primeiro tempo, dois a um Internacional. Mas que pintura de gol do Barragana, hein? Tirou aplausos do torcedor. Dois a um para o Internacional. Dava para sentir ali que o Barragana teria a iniciativa de concluir a gol. Um chute realmente preciso. Acabou fazendo o segundo gol, Inter. Aos quarenta desse primeiro tempo. Bonito gol do Barragana. Com certeza, este gol que faltava para o Internacional continuar com o mesmo ritmo com o qual iniciou o jogo. Depois do primeiro gol, o Internacional sentiu um pouco, diminuiu o ritmo, mas acabou fazendo o segundo. Olha o Internacional insistindo lá na frente. Lateral para a equipe do Internacional. Olha, há muito tempo a gente não vê assim, gols bonitos por parte dos atacantes do Internacional. Um chute, uma pedrada lá no meio da rua. Dois a um para o Inter. O Internacional com esse resultado vai chegando a onze pontos. Vai chegando a liderança do campeonato catarinense da Série B1, Inter. 41 minutos. Estamos chegando nos momentos finais desse primeiro tempo. Concórdia com cinco pontos. Não está numa boa situação nesse retorno. O Internacional fazendo o segundo. Sidney de cabeça. Está insistindo o Inter. Esse é o Juba. Camisa do Nunozadão. Tira a defensiva da equipe do Concórdia. Dudu. Vai sair do Concórdia lá pelo lado direito com camisa número certo, careca. Ele tentava fazer a ligação com o Alexandre. Não foi possível. Bola para o campo de ataque. Olha a falha da zaga do Concórdia. Wainer. Ele é veloz. Faz o lançamento. Encontra aqui pelo lado direito o Adão. Vai insistindo o Inter. Ganhando de dois a um, mas continua insistindo. Melhora o Inter no final desse primeiro tempo. Adiantou demais o Adão, mas a bola ainda do Inter. Barragana chutando. Não deu certo, hein? Estava ali. A barreira da defensiva do Concórdia. Melhorou o jogo em movimentação depois do segundo gol do Internacional. Olha o Internacional posição legal. Wainer vai, atenção, vai concluir a gol. Bate no goleiro Mauro. Que oportunidade perdeu o Adão para o Inter. Mas o Wainer fez tudo direito lá pelo lado esquerdo. O Adão sozinho, cara a cara com o goleiro. Acabou chutando em cima do goleiro Mauro. Mas perde o Inter. A oportunidade de ampliar. Olha a resposta do Concórdia. O Alain no ovo desvio. É escanteio para o Concórdia. Fiz tudo certo o Wainer pelo lado esquerdo. Fiz tudo certo. O Adão não soube tomar proveito da situação, hein? Poderia ser o terceiro do Internacional. 43. Olha a equipe do Concórdia chegando. Bem de cabeça o Alano, hein? Deu um peixinho ali e tirou essa bola. Vai o Inter. Vai o Wainer. Faz a ligação lá na frente tentando encontrar o Juba. Vai melhor ali pelo zagueiro Moacir do Concórdia. Lateral para a equipe do Internacional. Vai vencendo o jogo por 2 a 1. 43 minutos. Vai terminar o primeiro tempo. Olha o Wainer. Bola, golaço! Gol! É mais um do Internacional Wainer. Que jogada precisa de habilidade. Mesmo marcado pelos zagueiros da equipe do Concórdia. Ele dá um chute cruzado, quase sem ângulo. A bola morre lá no ângulo esquerdo do goleiro. Do goleiro Mauro do Concórdia. Wainer faz o terceiro do Inter. Aos 44 minutos. A resposta do Concórdia. Tranquilo. Melhor para a defensiva do Inter. Mas que jogada do Wainer, hein? É um jogador completo. Ele faz cruzamentos do lado esquerdo, do lado direito. Presentes nas cobranças canteio. Faz ligação. Apresenta-se como voluntário a conclusões. Fez um bonito gol para o Internacional. 3 a 1, Inter. Vai terminar o primeiro tempo. 45 minutos do primeiro tempo. Estamos nos acréscimos. Internacional vencendo o Concórdia. 3 a 1 nesse primeiro tempo. 2 gols do Wainer. Ele é o astro, pelo menos, nesse primeiro tempo. Fez um gol com a cobrança de falta aqui pelo lado direito. A cobrança precisa. Depois um chute lá do meio da rua. Passa no prolongamento do bico da grande área do Barragana. E o Wainer pelo lado esquerdo, quase sem ângulo. Um chute fulminante. Com o pé direito. Faz o gol, o terceiro gol da equipe do Internacional. Vai terminar esse primeiro tempo. Estamos chegando a 46 minutos do primeiro tempo. 3 a 1 para o Inter. E é claro, as emoções de Internacional e Concórdia. Você vai acompanhando aqui pela sua imagem TV. Imagem TV. A sua imagem passa por aqui. Com grandes novidades. O amigo assinante da MVA. Depois que o Internacional fez o segundo gol. Termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Internacional marcante. Fez o primeiro gol aos 11 minutos. Uma bonita cobrança do Wainer. Acabou virando o jogo. Empatando o Concórdia. Melhor dizendo, também uma cobrança de falta. Depois o Barragana acabou fazendo o segundo do Inter. E o terceiro que você acompanhou agora no final do primeiro tempo. Bonito gol do Wainer. Nós vamos dar um rápido intervalo comercial. E voltamos para esse segundo tempo. Com as emoções de Internacional e Concórdia. 3 a 1. Termino nesse primeiro tempo. Bonito o Inter. Vencendo e convencendo o Concórdia. Nesse primeiro tempo. Voltamos dentro de instantes. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Equipe do concorde Parece que é o Jair que está ali na bola É o Jair, ele vai fazer a cobrança Calma, uma distância tremenda Não, não, ele deixou A cobrança A defesa do goleiro Ederson Olha essas bolas paradas Você sempre fica preocupado Com o desempenho do goleiro Ederson Internacional, mas colocou pela linha de fundo É escanteio para a equipe do concorde Autorizado Autorizado pelo ápice do Solano de Souza A defesa tranquila do goleiro Ederson A sua imagem TV Levando todas as informações da política A nível municipal, estadual e a nível federal Por intermédio da programação da TV Senado agora na TV Imagem Isso disponível Ao amigo assinante da MVA Insisto internacional lá no campo de ataque com o Dudu Bem marcado, não encontrou os espaços Barragana, Barragana e Dudu Vão se entendendo ali pelo meio campo Esse é o Dudu Dedo Olha o dedo Nossa, toda atrapalhada também essa defensiva da equipe do concorde Já colocou pela linha de fundo O camisão número 8 Jair É mais um escanteio para o Internacional na cobrança Vai vencendo o Internacional o jogo por 3 a 1 O público simplesmente gostando muito do jogo Sem dúvida foi a melhor atuação do Internacional nos jogos aqui no Vidal Ramos Júnior Cobrança de escanteio de Vainer Autorizado Vainer Bola na área do Concórdia Melhor para a defensiva do Concórdia E o corte Um acir Mas a bola indo do Inter O Inter vai dominando o jogo Vai envolvendo o Concórdia Alano Faz a ligação aqui no lado esquerdo Com o Vainer Lá vai o Vainer O chute A defesa do goleiro O Mauro do Concórdia Olha o Vainer Quando chega sempre É um perigo De mão trocada Fez a defesa O goleiro Mauro do Concórdia E ele não toma conhecimento Chega cruzando Bolas realmente com efeito O Vainer do Internacional Olha a equipe do Concórdia Mas o Internacional também está bem posicionado nesse segundo tempo Seus homens de defesa Sai tranquilo Sabe sair jogando E o Concórdia com dificuldade no jogo Vai tocando a bola lá com o Careca Lá pelo lado esquerdo Na marcação Valdomiro Olha teve a passagem Vamos ver o que que marcou ali o árbitro Luiz Orlando de Souza É ele marcou a falta em cima da linha Quase, quase Um pênalti Um pênalti para a equipe do Concórdia Quase, quase Não, mas o prolongamento do bico da grande área Meio distante ainda Lá pelo lado esquerdo É o lado da cobrança Vem bola na área do Internacional Já está por ali também o Alano O zagueiro Alano O goleiro Ederson É posicionando a barreira da equipe do Internacional Vai ser autorizado lá na equipe do Concórdia Movimentação na área do Internacional Chega por ali o Luiz Orlando Pedindo calma Pedindo para que sejam evitados empurrões O que é muito difícil Bola na área do Inter O goleiro Ederson já preparado também Para fazer a defesa A cobrança autorizada Corta a defensiva do Inter Placar é de 3x1 Vencendo o Inter Insiste lá pelo lado esquerdo do Concórdia A falta marcada É mais uma falta para o Concórdia De falta Tem falta Vem chegando Se aproximando o Concórdia Claro Com dificuldade Internacional Melhor no jogo Toca melhor a bola Tem sido mais preciso nos ataques Vai vencendo o jogo E quando estamos aí com 9 minutos Desse segundo tempo 3x1 para o Inter Tem bola na área do Inter Lá ele vai ser autorizado Autorizado Conclusão aqui com o Jair Jair a chute a gol Melhor no goleiro Ederson Mas foi bom o chute do Camisa Unido do Jair do Concórdia Olha o Internacional Júlio César aqui pelo lado esquerdo Júlio César Ele vai tocando Com o dedo Chute o gol 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 Do Internacional Dedo A boa jogada do Júlio César Uma jogada de contra-ataque Pelo lado esquerdo Ele encontra bem posicionado O camisa Número 6 do Inter O dedo que dá um chute rasteiro Um tanto fraco Falhou aí um tanto O goleiro Mauro do Concórdia É 4x1 para o Internacional O Internacional agora usa e abusa Nas suas jogadas de ataque Concluindo 4x1 para o Inter A bonita arrancada do Júlio César A bonita arrancada aqui pelo lado esquerdo Do Júlio César E o chute inteligente do dedo Dedo que é zagueiro Tá jogando improvisado na lateral A bola morreu tranquila Tranquilo Passou por baixo do corpo do goleiro Mauro Foi parar lá no lado esquerdo do goleiro Mauro 4x1 para o Inter Gol aos 10 minutos Desse segundo tempo 4x1 para o Internacional Agora vai entrar no desespero A equipe do Concórdia Levando uma... Já se tornou goleado Se tornou goleado O Internacional começa bem o segundo tempo Joga com tranquilidade Tem disponível aí a habilidade Dos seus atacantes A tranquilidade concluindo Fazendo e ganhando o jogo Essa bola, essa bola aí vai ser melhor Para a defensiva da equipe do Concórdia Olha o Weiner, ele insiste Acabou sendo derrubado Acabou sendo derrubado Já marcou a falta ao árbitro Camisa número 3, Sidneya Derrubou o Weiner Uma bola que seria tranquilo Para o zagueiro da equipe do Concórdia O Weiner confiou Deu prosseguimento na jogada E consegue uma boa... Uma boa oportunidade Uma cobrança de falta Um escanteio de mangas curtas Como dizem aí os narradores de rádio Para a equipe do Internacional Agora ele pede aí o aplauso E a participação do torcedor Pequeno número de torcedores Do Internacional Vem bola na área da equipe do Concórdia Weiner na cobrança Sempre com a perna esquerda Vai ser autorizado pelo árbitro Luiz Orlando de Souza 4 a 1 para o Inter Já posicionado Dois homens na barreira da equipe do Concórdia Vai ser autorizado o Weiner Houve uma substituição ali na equipe do Concórdia Já já vamos confirmar a substituição Olha a bola A cobrança feita melhor Para a defensiva do Concórdia Entrou no Concórdia Entrou o Jandir 17 Na equipe do Concórdia É vamos Fez mais uma substituição O técnico Ricardo Lemos Técnico do Concórdia Vai levando uma goleada Aqui no Vidal Ramos Júnior O Internacional tranquilo no jogo Vai tocando a bola no campo defensivo Lá pelo lado direito Técnico Ricardo Lemos Nesta sua última substituição Tentando corrigir aí principalmente Sua estrutura defensiva Que não funcionou praticamente no jogo todo O Internacional Convertendo Joga com naturalidade E vence o jogo por 4 a 1 Dois gols do Weiner Um do Barragana E o quarto gol do Dedo Lá vem o Internacional Olha o Weiner Vai chutar o Weiner Pegou mal na bola Pela linha de fundo Sempre caindo por ali Chutando Tempo com a esquerda O homem do jogo Para mim o melhor em campo até agora Weiner do Inter Camisa número 10 do Internacional 13 minutos desse segundo tempo O placar é de 4 a 1 Não perca as contas Você é amigo da Imagem TV 4 a 1 para a equipe do Inter Olha o Concórdia Ali na marcação está o Alano Está jogando lá pelo lado esquerdo O Concórdia com o Jair Passou o Jair Olha o Jair chegando A equipe do Concórdia Camisa 17 já em posição de impedimento Foi marcado o impedimento Do atacante da equipe do Concórdia Que era o Dioguinho Está marcado o impedimento Nada nada valeu Desta jogada de contra-ataque do Concórdia Acompanhe você também Todas as informações da política municipal De toda a movimentação da política estadual Por intermédio da TV Assembleia Legislativa Que tem hoje a sua programação Inserida no contexto da programação Da Imagem TV A sua imagem passa por aqui Isso tudo para você amigo assinante da MVA A MVA que está com novas propostas Para você amigo assinante Você pode dirigir o escritório da MVA Ali na rua A rua Carlos Jofre do Amaral Onde fica ali a Rádio Clube Você pode obter todas as informações Você é assinante Amigo assinante Deseja aí Fazer a assinatura da sua MVA O escritório Fica no mesmo prédio Anexo ao prédio da Rádio Clube Sistema Catarinense de Comunicações A bola tranquila Tranquila para o Alano Vai tocando essa bola Sai aqui com o Dedo Autor do quarto gol do Internacional Esse é o Júlio César Foi empurrado o Júlio César Deu vantagem Luiz Orlando de Souza A vai o Internacional É o Júlio César Fez o passo para o quarto gol Marcado o Júlio César Chegou ali para dar um auxílio O Dedo Autor do quarto gol do Inter O Weiner na tentativa E o corte do Lali do Concórdia Foi marcada a falta do Barragana Para intermediário A falta para o Internacional E como sempre já chegando ali Para fazer o posicionamento Fazer a cobrança O Weiner Ele que prepara a bola Vai posicionando a barreira O árbitro Luiz Orlando de Souza Luiz Orlando Com toda a tranquilidade Com toda a paciência Vai posicionando a barreira Da equipe do Concórdia Que perde por 4 a 1 É a imagem TV Aqui no Vitor Ramos Júnior Série B1 do Campeonato Catarinense Quinta rodada 4 para o Inter 1 para o Concórdia Weiner na cobrança Foi autorizado Weiner Foi desviada a bola Pelo Camisa Nº 3 Se direito o Concórdia O Concórdia dá resposta No contra-ataque Vai indo o Jair Jair foi derrubado É falta para a equipe do Concórdia Derrubado o Jair Foi aplicado ali O cartão amarelo Para o Camisa Nº 7 Barragana Barragana acabou derrubando O Jair Que partiu com velocidade Do contra-ataque Acabou derrubando Falta cartão amarelo Para o Barragana Autor do segundo gol Do Internacional Barragana Bom jogador Seu Júnior Já encontra o Lamada Para o lado esquerdo O Jair A bola acabou saindo É lateral para a equipe Do Internacional Internacional vencendo Por 4 a 1 Nesse segundo tempo Estamos chegando aí Com os 17 minutos Nesse segundo tempo 4 a 1 Para o Inter O Internacional Que joga Na próxima quarta-feira Na cidade de Blumenau Contra o Madureira Pela sexta rodada Do campeonato Catarina Série B1 E na quarta-feira Aqui no Vidal Ramos Júnior No feriado De 7 de setembro A equipe do Lages Que é vice-líder Do campeonato Da 2 Enfrentando o Joinville Que hoje venceu Olha a equipe do Concórdia Chegando com o Careca Na marcação Está por ali O Jair Acabou desviada A bola no Jair É escanteio Para a equipe do Concórdia Essa numeração Da equipe do Concórdia Meus amigos Nem com binóculo Para tentar entender Não é um número cheio E isso tem prejudicado Pessoal da imprensa Mas é o camisa Número 16 Dioguinho na cobrança Foi autorizado Dioguinho A cobrança do escanteio Ninguém essa bola Como cobrou mal Colocou a bola Quase lá na lateral Dioguinho Lá vai o Internacional Weiner Já fez a ligação Lá na frente Com o Juba Vai chegando o Internacional A resposta de contra-ataque Desviada a bola Pela linha de fundo Pelo Alexandre Escanteio para o Internacional Internacional no contra-ataque Também está muito bem No jogo Nesse segundo tempo Joga com naturalidade É rápido no contra-ataque E sempre É claro A força motriz do time O Weiner Fazendo todas as jogadas Praticamente Do contra-ataque O Weiner na cobrança Lá no lado direito Mas ele cobra Com a perna esquerda Ele é habilidoso Com a esquerda O Weiner Autorizado O Weiner Cobrança de escanteio De cabeça Essa bola é do Internacional Aqui com o Juba Foi cercado pelo Sidney Nada houve Não marcou a falta O Arthur Isolando de Souza Agora foi empurrado aqui O Barragana Falta Falta para o Internacional Acabou derrubando o Júnior O Barragana Falta para o Inter 18 minutos Desse segundo tempo 4 a 1 Para o Internacional 19 minutos Segundo tempo Alano Dedo Júlio César Vai insistindo o Inter Vai chegando o Inter Júlio César Barragana Acabou perdendo ali No prosseguimento O Barragana Tentava encontrar o Júlio César Acabou perdendo Possibilitando o contra-ataque Do Concórdia Essa camisa Número 16 Que é no contra-o O Guilherme Mas não entende-se A equipe do Concórdia No contra-ataque Todo atrapalhado No contra-ataque Vai chegando o Inter Aqui pelo lado esquerdo Com o Adão Com o pé direito O chute E a defesa Do goleiro Mauro Mas bonito o chute Do Adão No centro do gol Bem posicionado O goleiro do Concórdia Sua imagem Passa por aqui A imagem TV Levando toda a programação Os fatos mais importantes Da cidade de Lages É importante você Acompanhar a programação local E você tem tudo isso Amigo assinante da MVA Pela programação Da imagem TV Que transmite O desfile cívico De 7 de setembro Direto da avenida Duque de Caxias Olha o Júlio César Mais uma vez Aqui pela esquerda O cruzamento Corta a defensiva Do Concórdia Ele procurava o Weiner Ali bem na marca da Cal Vai o Concórdia Tentando fazer a ligação Com o ataque Camisa número 7 careca A bola tranquila Tranquila pro goleiro Ederson do Internacional É esse segundo tempo 20 minutos do segundo tempo 4x1 para o Inter Dois gols do Weiner Um gol do Barragana E o Dedo Fazendo o quarto gol do Inter 4x1 para o Internacional Jairon Ele tenta encontrar aqui Fazer o Dar prosseguimento da jogada Com o Júlio César Aqui pro lado esquerdo Dedo Encontra ali atrás Alano Alano faz a ligação Aqui com o Júlio César Na marcação o Júnior Acabou levando melhor A equipe do Inter Houve o último toque ali do Júnior É lateral para o Internacional Júlio César Barragana Barragana Júlio César Tentando sair da marcação Barragana Fez bonito Barragana Livrou-se de dois homens Da marcação Ele que vai tocando bola Ali no meio campo Barragana Vai tocando bola ali O Barragana Envolvendo o Internacional No toque de bola Agora a equipe do Concórdia Esse é o Dedo Weiner Foi empurrado Weiner E o árbitro Marcou lateral Para a equipe do Concórdia Não marcou a falta É lateral para o Concórdia O Internacional Com seus jogadores Do banco Já no aquecimento Tem o goleiro Com a 12 Lucimar Eduardo O Marcelinho Atacante O Renato Jogador da casa O atacante Cláudio Júnior O Di Juliano O jogador aqui de lá Que estava no Marcílio Dias Retorna ao Internacional E com a 18 O atacante Fábio Piratini Lá vai o Concórdia Jair Jair aqui pelo lado direito Camisa 17 O Guilherme A bola acabou batendo Na marcação do Alano Tira de qualquer maneira O Jair Júlio César Juba Deixou O Juba Deixou passar a bola Lá com o Adão Internacional Projeta-se no campo De ataque Lá é o Dudu Vai fazer o cruzamento Dudu Lá pelo lado direito Vem bola na área Do Concórdia Dudu Aqui no complemento Com o Júlio César Ele escorou a bola Ali para o O Weiner Mas valeu Jogar de ataque Do Inter Júnior Dioginho É o 15 do Concórdia O Concórdia tentando Se projetar Para o campo de ataque Vem na marcação Lá do Valdomiro Levou melhor O Valdomiro Foi marcado A falta Falta já cobrada Dudu vai tocando A bola O Inter Para o campo de ataque Com o Dudu É um bom placar Sendo construído Para o Internacional O amigo telespectador Da Imagem também Vai acompanhando Estamos aí com 23 minutos De segundo tempo 4 a 1 Para o Inter Esse é o Juba O chute A defesa do goleiro Mauro Importante que os atacantes Estão chutando Estão acreditando Chegando o Inter O Inter quase vai repetindo O placar do último jogo Lá na cidade de Maravilha Quando ganhou Por 5 a 1 Você não pode perder Os amigos telespectadores Da Imagem TV O grande evento internacional Aqui na nossa cidade Lá Nós vamos acompanhar Esse ataque do Internacional Vai chegando o Inter Com o Juba Deixou a bola aqui atrás Para o Barragana Barragana O chute Olha quase Quase Ele faz o quinto gol A boa defesa Do goleiro Mauro A bola ir morrando No lado direito Do goleiro Mauro Chutando bem Concluindo bem O Barragana Ele que fez o segundo gol Da equipe do Internacional Dudu Tocando tranquilamente A bola do Internacional Pelo campo de ataque Lá direito Dudu Bom jogador o Dudu Valdomiro O Internacional Vai administrando o placar Tem o jogo Nas suas mãos Com possibilidade De fazer o quinto Olha lá Para a jogada do Weiner Vai chegando a equipe do Inter O chute Rasteira a defesa Do goleiro Mauro Reposição Atiro de meta Para a equipe do Internacional Vai vencendo o jogo Por 4 a 1 E o amigo assinante Da MVA Vai acompanhando Todos os detalhes Pela sua imagem TV A sua imagem Passa por aqui Olha o Alano Uma bola toda errada Para o goleiro Ederson Quase o Guilherme Complica as coisas Para o Internacional Olha o seu Alano Foi empurrado Falta Foi empurrado Jairo Pelo camisa número 10 Júnior do Concórdia E vai aplicar o cartão Cartão amarelo Para o camisa Número 10 Júnior do Concórdia Pela falta que cometeu Acabou empurrando ali O Jairo Falta para a equipe do Inter Estamos aí com 25 minutos De segundo tempo 4 a 1 Para o Internacional Eu estava fazendo menção Amigo telespectador Da Imagem TV O grande evento internacional Na cidade de Lages A Copa Sul-Americana De vôlei Toda a estrutura Uma estrutura realmente Fabulosa Que está sendo Olha o Internacional O Vêner O cruzamento Passa por todos Não tem ninguém Mas ainda continua o Inter É o Dudu lá pelo lado direito Olha Olha que oportunidade Teve ainda de fazer o quinto Em mais uma vez O cruzamento do Vêner Não tinha nenhum atacante Ali para colocar a bola Para dentro Fazendo o quinto gol do Inter O grande evento internacional A Copa Sul-Americana de vôlei De 13 a 18 de setembro Aqui na cidade de Lages Uma grande estrutura Realmente está sendo Definida pela nossa Prefeitura Municipal No ginásio Jones Minoso A grande estrutura Para um grande evento A grande estrutura Um grande evento E não poderia ser diferente Pela grande administração Do prefeito João Raimundo Colombo Trazendo grandes eventos A nossa cidade Começa agora No dia 13 Os ingressos De 20 reais 10 reais Para estudantes e aposentados Você já deve procurar Os ingressos Na Fundação Municipal de Esportes No estádio No ginásio Melhor dizendo Jones Minoso É uma cobrança de foto Para a equipe do Concórdia Na cobrança É o Lali Camisa número 5 do Concórdia Vai autorizar o árbitro Luiz Orlando de Souza Houve substituição Na equipe do Internacional Nós já vamos confirmar aqui Parece que foi o Juba O Juba foi substituído Vamos verificar Quem é que entrou ali No Inter Saiu o Juba Uma foto Para a equipe do Concórdia Comprança Pela linha de fundo A bola foi à direita Do goleiro Do goleiro Ederson Da equipe do Internacional Já já vamos confirmar Quem é que entrou ali no Inter O Internacional vai vencendo O jogo por 4 a 1 É, saiu Camisa número 9 Juba Número 9 Juba do Internacional Esse é o goleiro Ederson Entrou camisa Número 16 Cláudio Júnior No Internacional Cláudio Júnior Que chegou aí Essa semana Já fez gols Lá na Na cidade de Maravilha E ele com possibilidades De ir para o Paysandu De Belém Vejam senhores O Cláudio Júnior Do Internacional Vainer Esse é o Adão Já encontrou ali no meio O Cláudio Júnior Já um bonito giro A bonita jogada Do Cláudio Júnior Chegou com toda a força O chute do Barragana Pela linha de fundo Mas já chegou bem O Cláudio Júnior Bonita jogada Do Cláudio Júnior Do Internacional Entrando com a 16 No Inter Como estava dizendo Os ingressos De 10 e 20 reais O amigo telespectador Pode já adquirir Lá na Fundação Municipal De Esportes Que fica anexo Ao estádio Ao ginásio Jones Minoso Uma grande estrutura Realmente a parte externa Está muito bonita O ginásio Realmente lindo É o ginásio Jones Minoso Isso aí provando A competência Da administração Do prefeito João Raimundo Colombo Com toda essa grande estrutura Para um grande evento Lá vai a equipe do Concórdia A jogada de contra-ataque É o Júnior Olha a conclusão Alano na marcação Chute o gol Gol Do Concórdia Olha só A falta de atenção Da defensiva Da equipe do Internacional Olha o Alano lá Falhou Deu espaço E foi o O segundo gol Do Concórdia Que falha Do zagueiro Alano É 4 a 2 Aos 29 minutos Desse segundo tempo O Internacional Leva o segundo gol E bobeira Da defensiva Do Internacional Pode observar Que os gols Que o Internacional Quando toma gol É falha de marcação Claro o gol sempre é Resultado de uma falha Mas falhou ali O zagueiro Alano Do Internacional E foi ser o ator do gol Camisa número 7 Careca Na equipe do Concórdia Olha o chute Careca Olha chutando A bola vai à direita Do goleiro Ederson O Internacional Parece que se acomodou Com o 4 a 1 Está aceitando passivamente Agora a jogada De contra-ataque Do Concórdia Está um pouco Mais confiante No jogo Já o terceiro Chute consecutivo Pode vacilar A defensiva Do Inter Que vinha Mantendo-se bem No jogo Barragana 4 a 2 O placar 30 minutos 30 minutos redondos Desse segundo tempo 4 a 1 Para o Inter Cláudio Júnior Barragana Autor do segundo gol Do Internacional Foi empurrado ali Pelo Fabinho Mas levou melhor O Barragana Chegou ali na assistência O Cláudio Júnior Cláudio Júnior Vai tocando a bola Esse era o Jair Acabou batendo Na marcação É lateral Para a equipe Do Internacional A bola foi desviada Pelo Alexandre Do Concórdia A imagem TV Levando a você A imagem real Da nossa cidade Com a programação local Imagem TV A sua imagem Passa por aqui Cláudio Júnior Ele é habilidoso Parte para cima Wainer Olha o Wainer Não viu a bola Boa jogada Do Cláudio Júnior Valdomiro Falhou o Valdomiro Esse é o Dudu Dedo Júlio César Vai tocando a bola O Inter no campo de ataque Dedo Valdomiro Júnior Deixou a bola Sai de trás do árbitro Luiz Orlando de Souza O Barragana A bola ainda é do Internacional Vamos ver o que marcou ali A arbitragem Uma falta a favor Da equipe do Concórdia Agora um pequeno tumulto Por ali Placara de 4 a 2 Internacional E Concórdia Estamos aí com 31 minutos Desse segundo tempo 4 a 1 para o Inter E a Imagem TV Você vai acompanhar Todo o desfile cívico De 7 de setembro Um bonito Desfile cívico Na nossa cidade Que será realizado Mais uma vez Esse ano Na Avenida Duque de Caxias A Imagem TV Levará a você Todas as informações Todas as imagens Desse belo desfile Que é o desfile cívico Do desfile cívico Visualizado do Concórdia Desse é o Dudu Jairon Jairon Dudu Imagem TV A sua imagem Passa por aqui Lali Lali É com o Concórdia É com o Júnior Vai chegando o Concórdia Careca tocando a bola Sidney Vai acreditando um pouco mais a equipe do Concórdia Depois do gol no jogo Sidney Bem estava lá na marcação O Valdomiro Zagueiro da equipe do Internacional Lateral para o Concórdia A TV Imagem Imagem TV Agora com a programação da TV Assembleia Legislativa TV Senado E é claro As informações da nossa Câmara de Vereadores Você acompanha todos os detalhes As informações a nível municipal Estadual e a nível nacional Da política brasileira É aqui pela sua imagem TV Estamos aí nesse segundo tempo 35 minutos do segundo tempo 4 a 2 é o placar do jogo O Internacional acabou levando o segundo Sidney Encontra lá na frente o Careca A marcação ali está o Alano Bola pela lateral É lateral a favor da equipe do Inter Sem pressa nenhuma Está por ali o Alano Passa a bola ali para o Dudu Que vai cobrar a lateral Dudu Olha o Vainer A bola se perde pela linha lateral A lateral para o Concórdia 4 a 2 é o placar do jogo 36 minutos desde o segundo tempo Olha o Careca O chute Bola na área do Internacional Juninho 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 tentou Olha para frente para ninguém Fica com banho O chute Isso ali não seria o Juninho É o Júnior A bola tranquila para o goleiro Mauro O Internacional diminuiu um pouco o ritmo Recuou um pouco Vence o jogo por 4 a 2 Ele insistiu um pouquinho mais aí Quem sabe com a entrada do Cláudio Júnior A equipe se projetar um pouco mais ao campo de ataque Só atacando jogar um pouco mais adiantado Para tentar o quinto Olha a equipe do Concórdia Já estava impedido Lale o camisa número 5 Impedimento marcado Está ali o goleirão Ederson do Inter Júlio César aqui pelo lado esquerdo Vai tentando o Internacional chegar ao campo de ataque Aqui na assistência o Weiner Vai fazer cruzamento Vem bola na área do Concórdia Weiner faz o cruzamento Coloca pela linha de fundo o camisa número 3 Zagueirão do Concórdia Escanteio para a equipe do Internacional O Sidney acabou colocando a bola pela linha de fundo Sem pressa alguma Está por ali o Dudu O Weiner mais uma vez ele na cobrança O Internacional tentando aí o quinto gol Se apertar dá para fazer o quinto Escanteio para o Inter 37 minutos desse segundo tempo Autorizado o Weiner Vem bola na área da equipe do Concórdia Olha o Weiner com a perna esquerda Houve o desvio Houve o desvio pelo Jair É mais um escanteio para a equipe do Inter Na cobrança Weiner Vai ter já já substituição na equipe do Internacional É o Marcelinho Marcelinho já vai chegando por ali A cobrança autorizado Weiner bola na área da equipe do Concórdia Concórdia Melhor para a defensiva do Concórdia ali o Moacir Mas a bola ainda do Inter Cláudio Júnior A marcação careca O Sidney na marcação Melhor para o Cláudio Júnior Perdeu né Cláudio Júnior Tinha por ali o Barragana livre de marcação Acabou perdendo Essas vezes é um defeito o Cláudio Júnior Insiste demais No momento de fazer o passo que não faz Acabou perdendo Já já Marcelinho na equipe do Inter Olha a equipe do Concórdia jogada de contra-ataque O chute O desvio pela linha de futebol Acho que houve um desvio hein Houve um desvio É escanteio para a equipe do Concórdia Houve um desvio sim do Jairon Escanteio para o Concórdia Lá pelo lado esquerdo Já cobrado Tem pressa o Concórdia É o careca Vai o chute Bem estava ali o Alano Peixinho o Alano A bola Vai para frente hein Estamos aí no segundo tempo Com 38 minutos Desse segundo tempo Placar de 4 a 2 Para a equipe do Internacional Vai entrar o Marcelinho Vamos ver quem que sai no Inter Está saindo o Dudu Para a entrada do Marcelinho no Inter Ele tirou o lateral Vamos tentar entender o que fez o Edson Ele tirou o lateral do Dudu E colocou o Marcelinho Que é atacante Vai tentar o quinto gol A equipe do Internacional É a terceira substância do técnico Edson Bola na área do Internacional Desvio Ederson Minha nossa Olha esse goleiro do Internacional Em bola parada É um verdadeiro escândalo hein Se atrapalha todo goleiro Não transmite segurança Em boas paradas É escanteio para a equipe do Concórdia Lá pelo lado esquerdo Autorizado Bola na área do Inter Houve desvio O Valdomiro a escanteio Foi o Valdomiro Colocou a bola pela linha de fundo Escanteio para a equipe do Concórdia 39 minutos de segundo tempo 4 a 2 para o Internacional É o Dioguinho com a 16 16 do Concórdia Autorizado Olha a cobrança melhor para a defensiva do Inter Olha o chute Nossa um chute do Sidney Lá do meio da rua Tiro de meta para a equipe do Internacional Você vai acompanhando essa vitória parcial do Internacional 4 a 2 A quinta rodada do campeonato catarinense da série B1 Com o resultado o Internacional vai assumindo a liderança do campeonato com 11 pontos A equipe do Concórdia do Próspera Estava com 10 pontos Com a vitória o Inter assume a liderança isolada do campeonato da B1 Olha o Internacional Barragana Weiner Está por ali o Dioguinho Marcelinho que acabou de entrar no jogo Marcelinho que entrou com a 14 na equipe do Inter Jairon Não teve o alcance necessário por ali O Claudio Júnior é lateral para a equipe do Concórdia Estamos aí com 40 minutos do segundo tempo 4 a 2 para o Inter Uma noite fria o público comparece em pequeno número E perdeu ali um bom jogo Gostei muito do Internacional Principalmente até os 20 minutos desse segundo tempo Internacional jogando com naturalidade Convencendo, naturalmente vencendo Internacional indo a 11 pontos É o líder isolado do campeonato da B1 Sodão Olha Barragana Vai fazer aqui Abre o jogo pelo lado esquerdo Com o dedo Cruzamento Corta a zaga da equipe do Concórdia Ganhou o Concórdia Esse é o Sidney Tocando bola o Concórdia Concórdia perdendo Mas lutando Tentando Chegar aos poucos Até a área do Internacional Fez o segundo gol E vai insistindo 41 minutos Vai terminar o jogo 41 minutos São os momentos finais Essa vitória parcial do Inter 4 a 2 no Concórdia Vai chegando o Concórdia Olha aqui pelo lado direito O chute A defesa parcial do goleiro Ederson Dela segunda vez Faz a defesa definitiva O Ederson Não pode dar espaço O Internacional Vai chegando a equipe do Concórdia Ali o chute do Alexandre Se complica as coisas Para o goleiro Ederson Vai chegando o Concórdia Já estava impedido Impedimento Já estava marcado O impedimento Do camisa número 17 O Guilherme Está facilitando As coisas Internacional Agora no final do jogo Está sentindo lá O goleiro Ederson Vai fazer aquela chamada Amarração No final do jogo O goleirão Ederson Da equipe do Inter Internacional Que acabou dispensando O lateral Paraná Joga ali improvisado O dedo O Paraná O Paraná Houve problemas aí Com a direção Questões salariais Um desentendimento Generalizado Em relação A situação O Paraná Foi dispensado E perde o Inter Um bom jogador Estamos chegando Chegando aí no final do jogo Segundo tempo 4 a 2 Para o Internacional 43 minutos Reposição de bola Está ali o goleiro Ederson O Internacional Teve bons momentos Do jogo Principalmente Até os 20 minutos Desse segundo tempo Dominando Chegando E agora Vai administrando O resultado Lali Camisão número 5 Do Concórdia Ou Lali Encontra ali atrás O Sidney Passa lá atrás Para o goleiro Mauro Dá um chutão Alano O Internacional Se apertasse um pouquinho Mais confiado Poderia fazer o quinto Lali Ele tenta encontrar Aqui o camisa Número 10 Júnior A bola acabou Se perdendo Pela lateral É lateral Para a equipe Do Internacional Não está valendo O Guilherme O camisa Número 17 Lateral Para o Inter Esse é o dedo Ele que fez O quarto gol Da equipe Colorada Aqui no Vidal Ramos Júnior O Internacional Repetindo o nome Itaes Espectador Joga na próxima Quarta-feira No feriado De 7 de setembro Na cidade de Blumenau Contra o Madureira E aqui no Vidal Ramos Júnior Às 16 horas O grande jogo Lages e Joinville O Lages também Defendendo a liderança Do retorno Do campeonato Catarinense Do A2 O retorno Realmente tem sido Altamente favorável As equipes do Lages O Internacional Liderando aí A B1 Com essa vitória Diante do Concórdia E o Lages Enfrentando Joinville Na defesa Da liderança Lá vai o Internacional Barragana É o Cláudio Júnior Ele é habilidoso Vai chegando o Inter No final desse segundo tempo Ele encontra ali atrás O Weiner Vai concluir o Weiner a gol Marcado na marcação Está ali o Sidney Mas com a perna esquerda Escanteio para a equipe Do Internacional No finalzinho Desse segundo tempo O Internacional Ainda insistindo O Inter insistindo 44 minutos Vai ser autorizado o Weiner Vai ter substituição No Inter Cobrança de escanteio Barragana Não, esse é o Júlio César Weiner Cruzamento Do Weiner Não teve sucesso Pela defuna Tem substituição Troca-troca Na equipe do Internacional Vamos ver quem vai entrar Na equipe do Inter Estamos aí Com 45 minutos Terminou o tempo Regulamentar de jogo Mas quem é que vai entrar Os 45 46 minutos De Juliano Atacante Juliano Entrando no Internacional Com a 17 Saiu lá o Adão Saiu o Adão Entrou o de Juliano Não sei pra que Essas coisas dos técnicos Eu não consigo entender É brincadeira No final do churrasco Você ganha uma moela Essa é a verdade Vai terminar o jogo Aqui no Vidal Ramos Júnior A boa vitória Do Internacional 4 a 2 A equipe do Concórdia Vem bola na área do Inter No final do jogo Sidney na cobrança A bola foi tirada Ali pelo Alano Vai terminar o jogo Olha só o Internacional A bola foi tirada O Marcelinho Estamos aí praticamente Com 46 minutos e meio 47 minutos De segundo tempo Olha pro cronômetro Arthur Luiz Orlando Souza É a última jogada do Inter Júlio César Aqui pelo lado esquerdo O lançamento Tira a zaga Da equipe do Concórdia Vai terminar o jogo Olha para o cronômico Luiz Orlando de Souza Ele quer jogo Luiz Orlando ainda Mas o Inter insiste Cláudio Júnior Pelo lado direito Pé de bola Juliano aqui pelo meio Olha o Internacional Chegando Cláudio Júnior Com toda a sua habilidade Weiner vai fazer o giro No momento do giro A conclusão Pela linha de fundo Pela linha de fundo Parece que foi ali O Juliano Um chute Houve um desvio Escanteio para a equipe Do Internacional Júlio César Vai terminar o jogo Faneiro Que é jogo Luiz Orlando de Souza Estamos a 48 minutos Do segundo tempo Ele concorda Ele com o Júnior Quase 48 minutos Que é jogo Arthur Luiz Orlando de Souza Vai insistindo Concórdia Camisa número 8 Jair Jair Júnior Chegou para ali O Juliano Já cometeu a falta É falta para a equipe Do Concórdia 48 minutos Do segundo tempo Já cobrado Tem pressa o Concórdia Esse é o Dioguinho Lançamento Bola na área Do Internacional O goleiro Ederson Firme o goleiro Ederson Vai terminar o jogo No Vidal Ramos Júnior 48 minutos E 30 segundos Quer chegar nos 50 Como ele fez aqui Com o jogo Lages Tubarão Só deu complicação Naquele jogo Olha vai dar cartão amarelo Para o goleiro Mauro da equipe Do Concórdia O que que houve por ali É ele não poderia ter saído Com a mão ali né Pede a bola Termina o jogo A vitória do Internacional 4 a 2 No Vidal Ramos Júnior Pela Série B1 Do Campeonato Catarinense Com o resultado A equipe do Internacional Assume a liderança isolada Do campeonato Com 11 pontos Na segunda posição Está a equipe do Próspera de Criciúma Com 10 pontos O próximo compromisso Internacional No próximo Na próxima quarta-feira Feriado de 7 de setembro A equipe enfrentando A equipe do Madureira Na cidade de Blumenau E aqui o grande jogo A partir das 16 horas A partir das 16 horas Na quarta-feira No feriado de 7 de setembro A equipe do Lages Enfrentando o Joinville Uma grande pedida para você Que gosta do futebol Nós agradecemos a você Amigo assinante da MVA Acompanhando a boa vitória Do Internacional 4 a 2 Sobre o Concórdia E a Imagem TV Levando a você Todos os detalhes Dessa boa vitória do Inter Um abraço E até a próxima transmissão Pelo futebol de Santa Catarina É claro Todos os detalhes A você Amigo assinante Da MVA Sua Imagem TV Canal 30 da MVA Um abraço a todos